Bom, a categoria investigação guiada por dados, os jurados levamos, eu fiz parte, em conta descobertas inéditas e novos conhecimentos. E a gente buscou destacar trabalhos de alto impacto social que usaram a análise de dados para jogar a luz sobre temas de interesse público. O primeiro finalista, que eu vou chamar aqui no palco, é Pedro Capetti, de O Globo, que vai falar sobre, em 28 anos, Clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. Boa noite. Eu vou falar, meu nome é Juliana, da Alpiva, para quem não conhece. Eu vou falar por motivos de Flamengo, não é? Então, assim, acredito que a maioria de vocês talvez tenham ouvido falar do nosso trabalho. A gente fez uma investigação a partir do caso Queiroz, estão comemorando quase um ano de cobertura. E, na verdade, desde o final do ano passado, eu já vim investigando alguns detalhes envolvendo algumas das funcionárias que eram listadas nos portais da transparência da Câmara, e a gente nunca achava onde essas pessoas trabalhavam, você nunca dava de cara com elas. Aí eu fui meio que guardando umas informações, mas não tinha ainda uma matéria. Aí explodiu o Queiroz, e eu continuei, primeiro, fazendo um trabalho, eu e alguns outros colegas lá na redação, mais de acompanhar o dia a dia. E aí a gente foi, matéria, 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 atrás de matéria, até que... Essa é, enfim, a manchete da reportagem. Até que... Vou encurtar bem a história, porque ela é meio longa. No meio dessa caminhada, no ano passado, investigando essas coisas, eu procurei lá uma porção de pessoas que eu sabia que conheciam pessoas que tinham trabalhado no gabinete e tal. Deixei várias mensagens por aí. Um dia, uma bela madrugada, uma dessas pessoas que nunca tinha me respondido me retornou uma mensagem. E disse, não, assim, agora eu quero falar, eu quero contar o que eu sei. Então, essa matéria começou, um pouco diferente, acho que da maioria das matérias de dados, com uma fonte em off, uma fonte anônima, que sabia um monte de coisas, mas não podia aparecer por uma questão de segurança. E aí ela contou assim, olha, vocês estão aí focados no Queiroz, mas o esquema é muito maior do que esse. Ele empregou inúmeras pessoas da família, em diferentes gabinetes. E aí essa pessoa começou a me contar nomes. E aí entrou a Lei de Acesso à Informação, porque aí eram coisas e histórias dos 28 anos dele na vida pública. E eu disparei primeiro um pedido de Lei de Acesso à Informação à Câmara, e demorou lá. Porque algumas coisas você tinha, mas essas coisas muito antigas não tinham, de 91. E aí, quando voltou, eu achei os primeiros nomes, os primeiros seis, sete, oito nomes que tinham sido empregados no gabinete do Jair Bolsonaro. Aí eu comecei, ao ver a lista... Ups, andou muito aqui. Espera aí. Aqui. Ao ver a lista, eu comecei a ver outros sobrenomes. Além dos parentes do Bolsonaro, eu comecei a achar outros nomes, que aí eu via, e dei uma pequena pesquisa aqui e ali, no Facebook, você sabia que fulano era filho de ciclano. Aí eu comecei a me atinar e ver assim, nossa, mas tem muitos. Aí a gente se reuniu em time lá no Globo, e assim, vamos levantar todo mundo, vamos pedir acesso, até porque alguns dos parentes da segunda mulher do Bolsonaro, que acabou virando foco de várias das nossas matérias, não estavam aparecendo. Eu sabia os nomes, eu não achava no gabinete do Bolsonaro. Então eu pensei, ah, deve estar no gabinete do Carlos, porque alguns do Flávio a gente sabia. E aí a gente se distribuiu entre pedidos de acesso à informação e sistematização dessas informações. E aí vem uma coisa muito assim... A segunda matéria que a gente fez, já preparando esse projeto, a gente acabou dando ela antes da matéria, foi quando a gente achou os parentes do Carlos. E eu acho que muito do nosso trabalho, é um trabalho que é diferente, ouvindo as outras apresentações, a gente teve muito um trabalho braçal de pesquisa, e de formiguinha mesmo, porque a maioria dos nossos dados chegaram em papel. Então, assim, ou veio em papel, ou veio em PDF. E mesmo que a gente quisesse, tentamos muito passar, nada lia, não adiantava. E aí não tinha como usar daquele jeito, tinha que ter certeza que tudo estava certo. Então, dividiu lá um PDF, um pouco para cada um, para botar na planilha. E aí, assim, a gente também fez, é uma coisa que a gente conta pouco, mas que eu acho que é relevante, para a pesquisa do Carlos Bolsonaro, que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro realmente lamentava o atendimento de acesso à informação, a gente literalmente pesquisou diários oficiais de 2001 a 2018, um a um, todos os dias, ao longo de mais ou menos uns 10 dias, em três pessoas. porque não respondiam, não davam, então a gente não podia não ter aquela informação, só tem no diário, beleza, então dá os diários aqui. E aí contamos com uma bibliotecária muito simpática que deixou a gente ficar lá uma semana. E aí, assim, também teve, ao longo disso, no trabalho de time, apuramos os salários, e apuramos os salários da época, inflação, corrigimos isso junto para ter. E aí, uma vez feito também, a gente queria efetivamente mostrar a magnitude do esquema. Não era o Flávio e o Queiroz, os parentes do Queiroz, era todo um grande esquema que envolviam os quatro gabinetes como uma grande firma, e a gente até brincava, chamava de Bolsonaro os S.A. entre nós, o trabalho. E aí, depois, conforme a gente foi juntando, a gente entendeu que, assim, muito mais do que dar a manchete, a gente também queria criar uma ferramenta. A gente queria deixar as pessoas lerem e pesquisarem. Como elas queriam? Elas querem ler minha matéria? Beleza, não querem ler minha matéria? Então, a gente vai, a gente criou um infográfico com a ajuda da equipe do Daniel Lima e do Alvin. Em uma das partes do infográfico, a gente mostrou essas relações, ou seja, essas famílias que estão um pouco em cada gabinete, ou um no gabinete do Jair, outro no do Flávio, outro no do Carlos. Mas também, o infográfico permite pesquisa por nome da pessoa, quer dizer, você pode procurar lá, a gente brincava também, o seu fantasma favorito. Aí você pode procurar as famílias que você quiser. A gente fez um resumo de cada... Eu só não botei aqui, porque me falaram que a apresentação era rapidinha. A gente fez um resumo de cada funcionário para explicar o tempo que a pessoa ficou, o salário que ela ganhava, e aqueles que tinham já indícios, que isso também foi um outro trabalho de investigação. A gente foi à rua, depois cruzamos outros bancos de dados para poder saber as ocupações dessas pessoas. Foi aí que a gente descobriu pessoas que se declaravam babás, donas de casa. Aí a gente foi atrás delas, viajamos ao interior do Rio para estar de cara com algumas delas. Algumas delas confessaram, efetivamente, que nunca tinham trabalhado no gabinete. E isso, enfim, a partir dessas matérias, foram abertas três investigações no Ministério Público do Rio de Janeiro, duas sobre o Carlos, uma é de improbidade administrativa, outra é de lavagem de dinheiro e peculato. E também foi aberta uma, agora em setembro, no Flávio, por alguns funcionários do gabinete dele que não estavam sendo investigados ainda por alguma razão que, não sei, mas que tinham sido alvo das nossas matérias. A tia do ministro da Secretaria Geral da Presidência sequer constava como investigada até então. ela foi revelada nessa matéria do 102. E aí foi instaurada a investigação. E esse é o nosso super time. Está aqui o Capete, mas tem mais a galera do Rio. Então, era isso. Muito obrigada. Boa noite. Como vocês ouviram, o Pedro Capete fala bastante. Não, porque ele já ganhou hoje, então, chega. O que vocês ouviram foi a Juliana Dalpiva, repórter. Bom, o segundo finalista é o monitor da violência, um ano depois, trabalho do G1, e para defendê-lo, vou chamar o Tiago Reis. Por favor, Tiago. Bom, eu vou pedir desculpa se tiver alguém traduzindo ali, fazendo a tradução, porque eu falo muito rápido, a pessoa vai sofrer um pouco, então, desculpa. Vamos lá, vou falar sobre o monitor. Para falar sobre o monitor, eu tenho que falar um pouquinho sobre como começou. Opa, 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 opa. Não precisa ser tão rápido os slides também. Vou falar um pouquinho sobre como começou. Foi em 2017, o Bruno Paes Manso, que é um pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, nos procurou, porque ele queria discutir, enfim, ele via várias matérias do G1, publicadas no G1 Acre, no G1 Amazonas, no G1 Pará, só que ele sentia que faltava um pouco de contextualização em relação ao que estava acontecendo nacionalmente. Então, a gente decidiu fazer um projeto para discutir a violência e apontar caminhos para combater essa epidemia de mortes que o Brasil vivia. A gente tinha, no último dado, quando a gente começou a fazer o projeto, 55 mil mortes no Brasil. Esse dado aumentou, a gente teve o recorde em 2017. Então, a gente decidiu fazer um projeto que fosse um projeto de impacto que a gente contasse não só com os dados, porque os dados a gente já tinha, mas contasse histórias. A gente decidiu fazer uma semana, registrar em uma semana todas as mortes violentas no Brasil. Enfim, para isso, a gente contou com toda a nossa rede de apoio das afiliadas. A gente tem 55 afiliadas, mais ou menos, espalhadas pelo Brasil. E aí, eu fui contar para elas qual era o nosso objetivo. Elas acharam que eu era louco, maluco, a gente vai ter que registrar todas as mortes em uma semana. Como a gente vai fazer isso? Enfim, depois de eu conseguir acalmar elas e elas entenderem que ia ser uma coisa bacana, a gente conseguiu colocar no ar. Foram mais de mil reportagens. Mais de mil, porque algumas reportagens tinham mais de um morto. A gente colocou isso no ar em 2017, em setembro. Colocamos, enfim, tinha uma planilha que a gente fazia. Então, como é que envolvia? Foram envolvidos mais de 230 jornalistas nesse projeto. A gente fez uma força-tarefa em São Paulo com gente de todas as editorias, gente de carros, de economia, de cidades. E essas pessoas ficavam responsáveis por algum dos estados do Brasil. Então, o cara de carros recebia os dados e as informações do pessoal do Acre, de Alagoas e do Amazonas, por exemplo. E aí, a gente foi colocando essa planilha, tinha 1.195 linhas, mais o cabeçalho ali, com todas as informações. Então, tinha a vítima, a raça, o dia, enfim, o link da reportagem, que tinha uma reportagem para cada uma, e várias outras informações. Para a gente conseguir fazer esse mapa, onde mapeou todas essas 1.195 pessoas, tinham filtros que você conseguia fazer, enfim, ver o estado, ver quantas pessoas de cada sexo, o período do dia. E a gente tinha uma importância muito grande para a gente colocar os rostos dessas pessoas. Então, nessa mesma página especial, a gente colocou o rosto de todo mundo que a gente conseguiu foto. A gente conseguiu mais ou menos foto de um terço das vítimas. E a gente continua tentando, a cada vez que a gente atualiza, eu vou falar um pouquinho depois, mas a gente continua tentando conseguir mais fotos, porque para a gente é muito importante mostrar o rosto dessas pessoas e contar as histórias, claro, que foi o que a gente fez nos textos. E aí, depois que a gente colocou no Ares, em setembro, as afilhadas falaram, pelo amor de Deus, não aguento mais, não conseguiam ver minha cara, não vão falar comigo mais. E aí, um ano depois, eu falei, dei a super notícia agradável para elas, a gente vai fazer tudo de novo agora, ver como é que está, um ano depois, todos esses casos. Elas acharam que era brincadeira no começo, mas não era, a gente queria realmente acompanhar todos os casos, 1.195 casos, e aí deu muito mais, muito mais trabalho que a primeira vez, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente tinha que entrar em contato com a polícia, com o Ministério Público e com a Justiça para ver como é que estava cada um desses casos. E aí a polícia, enfim, dificultava de várias formas o nosso acesso, teve cada afilhada foi achando um jeito de fazer o trabalho, então teve algumas que conseguiram um contato com o promotor, outras tiveram que falar com as famílias das vítimas, outras conseguiram, o acesso do interior, foi um trabalho muito difícil, e aí, um ano depois, a gente publicou esse resultado, que era que apenas 2% dos casos de morte violenta tinham condenado pelos crimes. A gente atualizou aquele mapa com novos filtros, atualizou a planilha também, então a gente colocou lá novos campos, que é se tinha alguém preso, se já tinha algum processo na Justiça, alguém sendo processado na Justiça, então se já tinha réu, se o caso já tinha sido julgado e se alguém já tinha sido condenado. A gente produziu análises dos nossos parceiros, então toda vez que a gente publica um capítulo do monitor, os nossos parceiros fazem uma análise mostrando o contexto daquilo que a gente está publicando e colocando caminhos, mostrando caminhos de como combater aquilo ali, então o pessoal do NEV, o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o nosso outro parceiro, publicaram os textos, e esses foram os resultados. Dos 1.195 casos, 687 ainda estavam em andamento na polícia, que era muito mais, um pouquinho mais que a metade, só 39% tinham autores identificados, e muito menos casos ainda com pessoas presas, só dos 215 casos, ou seja, 18%, e só 19% das pessoas que tinham cometido esses crimes eram réus, e só 2% tinham alguma condenação. Nesse texto a gente conta algumas histórias, a gente fez, quando a gente publicou um ano, um programa especial na Profissão Repórter, foi uma parceria que a gente fez com eles, eles ajudaram, eles foram até os estados também, ajudaram a gente a apurar alguns casos que estavam difíceis, e fizeram um programa só do monitor, contando um ano, e o projeto continua, eu não coloquei aqui os dois anos, porque se eu não ganhar aqui eu posso continuar inscrevendo, eu escrevo os dois anos, os três, os quatro, enfim, então a gente continua, a gente publicou agorinha os dois anos, pretende continuar acompanhando esses casos, porque a gente acha muito importante, e o que os nossos parceiros dizem, que talvez seja a coisa mais importante desse projeto, é que a gente conseguiu, com uma base, uma amostra relativamente grande de casos, conseguir ver a taxa de esclarecimento desses crimes por estado, que é uma coisa que não existe no Brasil hoje, o Instituto Sônia da Paz tentou fazer uma taxa de esclarecimento por estado, conseguiu de pouquíssimos estados, não tem um índice nacional, e o comunitor está fazendo, construindo de uma forma autônoma, a gente lá no G1, enfim, sem às vezes o apoio do governo e de governos, é criar uma taxa de esclarecimento desses crimes, e mostrar quantos porcentos desses crimes são esclarecidos em cada estado. É isso. Obrigado. O bom de falar depois do Tiago é que você fica parecendo o Suplicy. Bom, o terceiro finalista desta categoria Investigação por Dados é uma finalista. A Ciara Nubia vai falar sobre Uma por Uma do Jornal do Comércio de Pernambuco. Ciara, por favor. Bom, na verdade, não sou uma, somos 31, e eu, com muita honra, vim representar o nosso time de mulheres. O nosso time de mulheres é bem arrojado. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Tu me ajuda aqui, Tonelli. Como é que surgiu Uma por Uma, gente? Como todos os estados do Brasil, nós jornalistas estávamos estarecidas com a quantidade de mulheres assassinadas, e principalmente com a forma que o próprio noticiário estava lidando com essas mulheres assassinadas. Então, a gente... Tinha uma estatística muito grave lá em Pernambuco, uma média de assassinatos acima da média nacional, e aí eu e Juliana de Melo, que é uma jornalista do Sistema Jornal do Comércio, a gente estava muito incomodado com a banalidade, com a superficialidade que a gente estava noticiando essas mortes. E aí a gente disse, vamos noticiar todas e vamos fazer direito, vamos fazer pegando o caso a caso, se debruçando sobre a investigação de cada uma delas. Só que aí, óbvio, a gente descobriu que a gente não tinha fôlego. Duas, a gente tinha raça, tinha vontade, mas não tinha braços suficientes. E aí a gente fez um trabalho de convencimento e de... Enfim, de ir no ouvido de cada uma das meninas da redação, do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, e conseguimos arregimentar 31 guerreiras, que eram mulheres do sistema, ou seja, do Jornal do Comércio, da Rádio Jornal, da TV Jornal, que se dispuseram a fazer esse trabalho, paralelo ao trabalho que elas já faziam em cada uma das suas editorias. Então, foi realmente uma pauta identitária. A gente disse o seguinte, somos nós que estamos morrendo. Então, somos nós que temos a missão de contar essa história direito. Então, era monitorar, era checar, era investigar, narrar e acompanhar, e não era contar por contar, apesar de ser um trabalho de jornalismo de dados que é muito baseado em estatísticas, a gente produziu o nosso banco de dados. Uma por uma, ele desenvolveu um gráfico, uma tabela de mais de 80 questões. Então, a gente tem mais de 80 recortes e aí a gente foi investigando e foi no mês, no ano de 2018, contabilizamos 241 mulheres assassinadas, das quais 83 foram feminicídios. Inicialmente, a gente ia trabalhar apenas com feminicídio, foi que a gente descobriu, não ia dar certo porque os feminicídios são subnotificados. Então, se a gente fosse para uma parte do todo, a gente não ia ter a fotografia. A gente precisava da fotografia toda para descobrir exatamente qual era a realidade dos feminicídios em Pernambuco. E aí, pela primeira vez na história, a gente conseguiu desenvolver o mapa do feminicídio, o site umaporum.com.br, está tudo lá. Você clica e você entra nas histórias de cada uma das mulheres. Então, mês a mês, a gente ia atualizando de janeiro até dezembro de 2018. E aí, quando você entra nessa história, você descobre exatamente o contexto, a circunstância da morte e a gente se propõe também a monitorar todos os casos. Então, ali na situação do processo, a gente vai passo a passo até chegar no final da régua, que é o acusado, julgado e condenado. Óbvio, como já era de se esperar, que a impunidade é a marca. Então, depois de um ano de monitoramento, em fevereiro desse ano, a gente encerrou, porque sempre a gente publicava no mês seguinte, então, no mês de dezembro, a gente publicava janeiro, os casos de dezembro. Então, no iniciozinho de fevereiro, a gente encerrou o ano do projeto com a triste informação de que apenas quatro casos foram julgados, de 241 assassinatos. a gente está, a gente está, esse ano, 19, debruçado para atualizar um ano do projeto, a gente fez algumas atualizações ao longo do ano e agora vai ter a atualização final e, infelizmente, no que a gente está fazendo agora, só mais dois casos foram julgados. Então, a gente tem, provavelmente, uma estatística de 241 mulheres assassinadas, dois anos depois, com seis julgamentos. E aí, é a grande questão que a gente tem que discutir. a gente conseguiu, entre essas 80 questões, a gente fazia todo o perfil de vítima, agressor e circunstância do crime, localidade. E aí a gente vem para 55% das mortes foram vítimas de arma de fogo. A gente fez essa discussão quando o nosso presidente teve a excelente ideia de liberar arma de fogo e é claro que isso ia ter um rebatimento muito forte nos feminicídios, porque é o agressor, ele está dentro de casa e se ele está armado, essa mulher vai morrer. E fizemos várias reportagens sobre isso também. A estatística, o que a gente queria? A gente queria uma base de dados confiável, porque a gente não tinha isso na polícia, a gente não tinha isso no Ministério Público e menos ainda no Judiciário. Então, a forma de a gente investigar e saber como as nossas mulheres estão morrendo era produzir o dado e é isso que uma por uma fez. As mulheres foram assassinadas, 48% das mulheres de feminicídio é arma de fogo. Então, é uma violência que vai resultar em morte. Se houver uma discussão, ela vai morrer. 72% dentro de casa, esses dados, eles se complementam. E aí, uma das coisas mais importantes do projeto que a gente descobriu, justamente, é a subnotificação. E aí, como cada uma das mulheres, cada uma das jornalistas era responsável por um time, por um grupo de mulheres assassinadas, eu acompanho 25 casos. O que a gente fazia? Quando a gente estava na parte do indiciamento e que a gente via que aquilo era um caso clássico de crime de gênero e que a polícia não identificava, quando saiu o indiciamento, a gente corria para o Ministério Público e a gente conseguiu, nessa estatística, incluir a qualificadora de feminicídios em oito casos. Nossa estatística é diferente da estatística oficial, porque junto ao Ministério Público a gente conseguiu incluir a qualificadora. Vocês sabem que a cada etapa do processo isso pode ser modificado. Daí, porque é fundamental que a gente acompanhe até o final. No nosso monitoramento agora, a gente já tem mais dois casos que o Ministério Público incluiu a qualificadora. E aí, eu vou fazer um adendo para vocês, que o crime de gênero é tão subnotificado que em Pernambuco havia uma máxima de que as mulheres morriam por causa de tráfico de drogas. Todo mês, eles divulgam estatística que 70% das mortes é por tráfico de drogas. O nosso projeto desmentiu isso oficialmente. Um terço das mulheres assassinadas em Pernambuco é crime de gênero. E muitas delas num ambiente de tráfico. Aí é onde aparece a subnotificação. Ela não morre por causa da droga. Ela morre porque o traficante está com ciúme dela com o outro ou porque ela se envolveu em algum tipo de relação amorosa e ela foi assassinada por ser mulher e não por usar drogas. A identidade visual do projeto foi muito importante. A gente queria que essas mulheres fossem representadas no traço. Então, durante um ano, a gente trabalhava a cada atualização novas mulheres. Mulheres que representassem todas, que nós nos sentíssemos representadas e que a gente não reproduzisse preconceitos. Isso era uma coisa muito forte que a gente discutia muito com o grupo das meninas. Outra coisa que foi muito importante no projeto e que foi uma discussão ética, porque jornalismo é sempre aquele limite entre até onde a gente vai e em nome de quê. A gente quer fazer o certo, mas nem por isso podemos ultrapassar a linha. e a gente defendia que era importante mostrar a cena do crime. Por quê? Porque esses crimes de gênero têm uma identidade. Essas mulheres são mortas, geralmente, com os corpos destruídos, os rostos destruídos. Então, a cena do crime falava muito. Só que, óbvio, a gente não podia trazer essa cena dessa forma em respeito não só ao jornalismo, mas às famílias, à vida dessa mulher. Então, a gente conseguiu fazer uma interferência e aí a gente conseguia mostrar essa cena, mostrar o quanto esse corpo é objetificado e esse crime em particular é de uma moradora de rua que foi jogada em uma caçamba do lixo. Isso revoltou tanto a gente que é isso. A gente não podia simplesmente dizer. É fundamental ver para poder enxergar até onde vai o impacto disso. Essa mulher foi morta com 48 facadas na frente das pessoas, ninguém fez nada, em vez de... Foi pelo marido, em vez de tentarem evitar, filmaram a cena do crime e, quando ela estava morta, foram e mataram ele. E foi uma discussão de uma das matérias que teve mais repercussão, que é essa coisa que hoje a gente, em vez de evitar, a gente vai e liga o celular para filmar a morte. Então, fala muito sobre os tempos de hoje. O projeto, ele é totalmente de multimídia, está lá o site, tem mil recortes, mil estatísticas, você elabora a estatística que você quer, mas ele tem uma pegada muito forte também no impresso, porque, a cada atualização, a gente vinha com uma série de reportagens com várias abordagens. Essa, por exemplo, a morte firmada e compartilhada, é aquele caso que eu falei para vocês, os filhos, enfim, a gente trabalhava vários, a partir das estatísticas que a gente produzia, a gente trabalhava várias abordagens para discutir o problema. E aí, em fevereiro, a gente entrega esse caderno, que é o caderno que marca o primeiro ano do Uma por Uma, que é o monitoramento dos novos casos, dos casos que a gente acompanhou, mas esse é um trabalho que não vai acabar, a gente só vai encerrar esse projeto quando as 241 mulheres tiverem sua história de fato encerrada com os acusados condenados. Isso é o Timasso, uma parte dele, das mulheres, que nos orgulha muito. Alguns braços fortes masculinos também encamparam. Na verdade, virou uma causa, uma causa da redação, algo que a gente precisa se agarrar. e só para encerrar, isso tudo aconteceu com um processo bravo de enxugamento das redações. Então, tanto que começamos com 31, muitas das nossas meninas saíram, foram demitidas, e é tão bacana esse projeto, ele é tão forte que algumas que saíram continuam atualizando, uma delas está em Dublin, mas antes de viajar, entregou para mim a atualização dela para poder viajar. então é uma causa. É jornalismo, não é só na veia, é na vida. É muito orgulho, fico muito feliz de estar aqui e poder dividir essa experiência com vocês. Obrigada. Que nervoso. Parabéns. Por favor. Muito bem. Como vocês viram, não foi nada fácil julgar essa categoria. E para anunciar o projeto vencedor, queria chamar aqui ao palco a Natália Mazotti para representar o júri. Natália, que é quem manda na porra toda. Agora quem manda na porra toda é a Fernanda, que está por aqui, em algum lugar. O júri falou o seguinte do projeto vencedor. Um esforço hercúleo de coleta de dados com poucos paralelos no mundo. O trabalho vencedor nessa categoria jogou luz em diversos problemas e tem ajudado, inclusive, na formulação de políticas públicas. Virou uma base viva com desdobramentos e novas pautas constantes, como toda excelente investigação guiada por dados deve ser. Por tamanho e impacto e por todo esse esforço coletivo, que também merece ser premiado em tempos de jornalismo, blogueiros de crachá, e que de alguma maneira diferencia o jornalismo profissional do opinionismo, esse projeto foi escolhido pelo júri. E o vencedor da categoria investigação guiada por dados é o projeto Monitor da Violência um ano depois do G1. Obrigado, obrigado. Não estava esperando, não fiz nenhum discurso, achei que os dois outros projetos eram muito sensacionais também, achei que a gente não ia levar. Não vou precisar escrever todo ano agora para jogar. Mas queria agradecer, esse é um projeto muito, muito coletivo, como eu disse, ele envolve mais de 230 jornalistas, não vou conseguir quebrar esse troféu em 230 pedaços, mas, enfim, a gente do G1 aqui, o Espírito Santo está aqui, o pessoal da minha equipe está aqui, tem gente do G1 em todos os estados do país que participaram desse projeto, estão muito felizes em ganhar esse primeiro projeto de jornalismo de dados, ter o reconhecimento aqui no Brasil com esse projeto e a gente vai continuar acompanhando todos esses casos, é um compromisso nosso que a gente está fazendo todo ano de acompanhar esses casos, jogar a luz em cima de todos esses casos para continuar a combater essa epidemia de mortes e pressionar o poder público a fazer o mesmo. Obrigado, obrigado.